Gente, isso é uma vergonha, olha Olha o cemitério aqui O cemitério público aqui de Porto Velho, gente, olha A gente tá aqui, a gente veio sepultar o meu sobrinho E olha o que a gente tá passando aqui, gente, olha Pelo caminhozinho aqui Muito do céu estreito Muito do céu estreito por dentro da mata, gente Que vergonha Cadê nossas autoridades? Cadê o povo? Gente, olha onde nós estamos aqui, dentro da mata Olha só o caminhãozinho que o pessoal tá vindo aí Olha só aí, dentro da mata Correndo risco aqui de... Cemitério são tantões, aqui da terra são tantões aqui ainda A gente corre risco aqui de ser picado por cobra, bicho peçonhento Gente, que vergonha Pelo amor de Deus, olha Olha só aqui, olha Isso é uma vergonha, gente, olha só Olha só como é que tá aqui Uma vergonha, gente, uma vergonha Olha só aqui, olha só Olha como é que vem trazendo o caixão, gente, olha Quase cem, cem metros O povo carregando o caixão dentro da mata, gente Pra nós podermos sepultar o nosso sobrinho Que vergonha, gente Que vergonha, olha só a multidão dentro da mata aí, ó Olha aí, ó Que vergonha, gente Que essas... Que esse vídeo chegue em nossas autoridades E que ele venha fazer alguma coisa por nós Cemitério Santo Antônio está totalmente abandonado Porto Velho, Rondônia Gente, olha como é que tá do lado da ala do Covid No cemitério Santo Antônio Falta dos familiares comparecer no cemitério Pra dar uma limpada Uma ajuda também do governo Pra ver se olha pra cá Pra também dar uma limpada Seria muito ótimo se todos os que têm familiares aqui Colaborassem também, gente Olha como é que tá a situação daqui Aqui